E é isso aí, seus puto do caralho! É o seguinte, o desafio de hoje, ó... Como vocês viram no título do vídeo, sim, o desafio do triplo do McDonald's. E, mano, toda vez que eu posto foto no Instagram, no Facebook, ninguém bota fé que tipo, eu como uns 4 triplos. Ou seja, 12 hambúrgueres tranquilaço, tá ligado? Então, eu decidi gravar isso. E quem quiser cobrir esse desafio aí, ó, fica a dica. E esse não foi o único desafio insano desse canal Vida de Solteiro. Por quê? Eu já gravei o desafio da coxinha de 1kg da Planeteria ZN. Será que eu ganhei? Eu vou deixar aqui, ó, o vídeo pra vocês conferirem aí, ó. E esse desafio aqui com certeza eu vou ganhar porque, meu... Eu amo McDonald's, sou gordo e tipo, não tenho o que dar errado, tá ligado? Pô, mesa do caralho. E, mano, além de comer tudo do desafio, se você vacilar com a mão na mesa, eu como sua mão, caralho. Bom, eu comprei 4 triplos da promoção Petchups. 1, 2, 3, 5, sujeira, 4. E é isso aí, agora eu vou montar esses lanches de uma maneira insana. Mano, dá um zoom nisso aqui, produção. Ah, não. Bom, vou colocar um pouquinho de ketchup, como se já não tivesse. Já coloquei ketchup e, mano, eu não sei como essa bandeja foi parar em casa. Eu não vou comer em pirâmide porque é impossível, não tem como enfiar uma bola dessa gigante na boca. Então eu vou comer um por vez. Coquinha aí, ó, só pra tomar de leve. Eu amo. Vá, 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 vá vá, vá A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau 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 E aí